Fala, mundo! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e, segundo o título, o trailer da Pequena Sereia está sendo bombardeado de deslikes e o motivo é chocante. Mas antes da gente começar esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e bora para o vídeo! Lamentável, mas o primeiro teaser de A Pequena Sereia foi lançado durante a convenção D23 da Disney, que aconteceu nesse último final de semana. E logo após a divulgação das imagens do live action, o vídeo ganhou uma tonelada de deslikes no YouTube. O motivo? O fato da Ariel ser vivida por uma atriz negra. O YouTube removeu a contagem pública de deslikes em vídeos desde novembro de 2021, mas através de um extensor do navegador é possível visualizar os números de desaprovação. Na manhã desta segunda-feira do dia 12, o vídeo em inglês na página da Disney contava com mais de nove milhões de visualizações, 332 mil likes e 1 milhão e 200 de deslikes. Vale a pena lembrar que desde o anúncio da atriz e cantora Halle Bailer, como protagonista em 2019, o projeto vinha recebendo críticas nas plataformas digitais de pessoas descontentes com a escalação, alegando que estragaram a Ariel. Na época, em entrevista à revista Verity, Halle falou sobre os comentários e mostrou não se importar. Abre aspas. Se você gostou dessa matéria, já se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.